E cá estamos nós para falar sobre mais um lançamento, dessa vez, de perfumes que eu sei que vocês amam. E eu vou falar hoje do lançamento global, que foi o Hype Street Art. Gente, eu já era louca nesses perfumes aqui, a linha Hype, que eu acho super moderna, jovem, descolada, sabe, aquela linha realmente que vai bem em qualquer ocasião do dia ou da noite, perfumes leves, suaves, deliciosos. E aí, a Rinaudé lançou agora a versão Hype Street Art, que tá, assim, sensacional. Além das fragrâncias que eu vou falar pra vocês, esses perfumes aqui ainda tem um conceito por trás, que é super bacana, e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Bom, a inspiração do Street Art é justamente as artes urbanas, é toda a conexão que acontece nos grandes centros, tem a ver com modernidade, com jovialidade, e mistura cores, experiências, pessoas, pra um público urbano, um público que gosta de se conectar, que gosta de ser autêntico, que gosta, enfim, de imprimir toda a sua personalidade naquilo que escolhe, aonde vai, naquilo que veste e também no seu perfume. E aí, gente, ele vem nessas caixinhas, toda a arte dele, né, é desenvolvida por um artista de rua que chama Rodolfo Ferreira Alves. Ele tem o apelido de O Grego, e ele tem uma história super bacana de superação, ele passou por dependência química, e hoje ele é um artista super conceituado, que trabalha em periferias de São Paulo, em Yongues, que desenvolveu essa arte exclusiva pra esse perfume, então, assim, não tem ela em nenhum outro lugar. E o bacana dessa ação é que a venda desses perfumes, parte delas, durante três meses, vão ser destinadas a instituições que são atendidas pelo Instituto Farc, que hoje já ajuda diversas famílias e crianças no Brasil inteiro, e além disso, o Grego também vai ministrar oficinas criativas pras crianças dessas instituições, então, assim, tem um projeto social por trás desse produto, é um produto social super bacana, que tem uma causa além do perfume em si. E olha que sensacional, gente, as embalagens, olha só, elas se conectam, tá vendo? As ilustrações, as artes, elas são feitas de forma que elas fiquem juntinhas, assim, ó, e formam um desenho, o coração se une, é muito lindo. E agora vamos falar das fragrâncias, né, que é o que todo mundo tá querendo saber. A fragrância do Hype for Hair é uma fragrância floral, frutada, fresca, é realmente, assim, super leve, sabe, um perfume pra usar durante o dia, pra usar em qualquer situação. Ele tem notas cítricas na saída, como limão, no corpo ele tem rosa, magnólia, que traz essa sofisticação, sabe, pro cheiro, pro perfume, e no fundo ele tem notas de âmbar, que ajuda na fixação, tem uma ótima durabilidade, eu passei ontem e fiquei, nossa, apaixonada, e ele realmente dura o dia inteiro, é um perfume super versátil, delicioso, assim, é do jeito que eu gosto, sabe, e ele tem realmente essa sofisticação, então, assim, é maravilhoso. Aqui na descrição fala que é uma fragrância jovem e moderna para mulher conectada com todas as emoções que a cidade transborda. De sua forma autêntica e inspiradora, as notas de flor de cassis despertam um toque frutal, acompanhado das folhas verdes de violeta e musky, a fragrância ideal para colorir as emoções do dia a dia. Já o Hype for Him, que é a versão masculina, ele é um amadeirado marinho, que tem facetas refrescantes, ele é aquoso, é aromático e tem nuances verdes. Então, assim, na saída ele tem sálvia, maçã e limão tai chi. No corpo ele tem hortelã, folhas de violeta e notas aquosas. E no fundo, cedro, musky e âmbar mineral. Trazem também essa fixação, essa fragrância mais amadeirada, e assim, delicioso. Assim, pra quem quer saber mais ou menos com o que se parece, né, esse perfume, me lembrou muito o Florata... Flower... não. Flower in Rose, se não me engano, da Boticário, que era um perfume que eu usei muito na adolescência, assim. Então, assim, ele é suave, frutal, floral, maravilhoso. Sendo que o melhor, gente, é o preço, o preço desse perfume, sim, é uma coisa inacreditável. Ele tem um preço super acessível, que é de R$99,00, uma embalagem de 100ml, então, assim, vale muito a pena, tanto pra você comprar, presentear, enfim, é um perfume super versátil, delicioso. Bom, gente, então é isso. Se você já experimentou esse perfume, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre eles. Se vocês querem resenha de algum produto ou de algum outro perfume, deixa aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber. Não deixe de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo o que acontece. Um beijo e até a próxima! E me segue lá no Instagram também, que é arroba Thalites Corali, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho